Os investigadores da Polícia Civil identificaram e procuravam por um dos autores do homicídio que vitimou o sargento de Jaume Aparecido da Silva, de 47 anos, ocorrido na última segunda-feira, dia 22, no município de Pedra Preta. O policial militar foi alvejado por vários disparos de arma de fogo enquanto caminhava na calçada do Centro de Eventos da cidade e foi morto. Um dos suspeitos foi identificado ainda na semana do crime. O suspeito, Paulo Ricardo da Silva, foi preso pelos investigadores da Polícia Civil aqui de Rondonópolis na manhã deste domingo, no bairro Moradas do Paraty. Agora, ele segue a disposição da Justiça. Ao ser surpreendido no imóvel, o suspeito quebrou seu celular jogando o aparelho no chão e, em cumprimento ao mandado judicial, ele foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido acerca dos fatos.